Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus seguidores! Bom dia, meus amores! Bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força! Vamos tomar nosso suco da manhã. Hoje é um suco detox poderoso, um suco que faz secar a barriga. Olha os ingredientes, pera, eu vou fazer uma porção, então vou botar meia pera, meia pera, meia maçã vermelha, com casca e tudo, gente, só tiro o carocinho, com casca e tudo. Suco de laranja, já espremi aqui, ó, suco de laranja. Limão espremido, já espremi meia bandinha aqui dentro, ó, já espremi, tá aqui já preparando. E vou reaproveitar também as sobras de pepino, que ficaram do meu suco anterior, eu congelo, tá congelado de um aqui, gente, ó, congelado, que eu preparo o suco e os pedacinhos que sobram, eu congelo, ó, pepino. Isso aqui não é obrigatório, só se você tiver sobras de legumes. Sobra de berinjela, sobrou no suco anterior, eu congelei, tá assim, escurinho, mas tá congelado, viu, gente? Congelado, ó, berinjela, que é rica em fibras. Mais berinjela, que faz muito bem ao coração e ao organismo como um todo. A pera é rica em fibras, ajuda na digestão. A maçã também é rica em fibras, com a casca. Tem a pectina, que ajuda a saciar a fome. O pepino também ajuda a saciar a fome. A berinjela e a laranja. Esse é o nosso suco detox, seca a barriga. As vitaminas dele estão descritas nos vídeos anteriores, não é? Então, não precisa me alongar muito com explicações. A beterraba faz bem ao coração, é antioxidante. A maçã é rica em pectina, é antioxidante. E faz bem porque é rica também a casca. Todo alimento vermelho é rico, não é? Faz bem à saúde. A pera é digestiva, ajuda na liberação do suco gástrico para nossos alimentos serem digeridos. O limão é rica em vitamina C. O pepino também é rico em fibras e vitaminas. E a laranja também é antioxidante. Então, todos aqui são antioxidantes. Olha, a laranja é antioxidante. A pera é antioxidante. A maçã é antioxidante. A pera é antioxidante. O limão também. O pepino também. Então, eu aproveitei as sobras dos legumes para turbinar esse suco detox. Você pode fazer somente com pera, maçã, limão e laranja. Eu acrescentei o resto das sobras porque estava na geladeira. Eu congelei para não perder as propriedades. Quando sobra, eu congelo. Aí faço o suco de manhã. Eu não vou colocar água. Eu não ponho água porque suco com água, eu acho que é refresco, gente. Então, eu uso ou água de coco ou água de laranja, ou suco de laranja, ou suco de limão. Mas eu não uso água. Suco com muita água, com água, para a família grande. Fazer um refresco, não é? Não é suco, é refresco. As pessoas chamam de suco, mas é refresco. Olha, vamos lá? Vamos lá? Olha, vamos lá. Agora, gente. Então, o meu suquinho, o nosso suquinho, detox, seca a barriga. Nosso suquinho, detox, seca a barriga. Olha, aqui eu coloquei um gelinho que eu fiz com a sobra do suco de laranja de ontem. Eu faço também com gelo para colocar no suco pela manhã. Gelinho, gelinho e suco de laranja. Eu fiz esse gelinho, ó, suco de laranja para colocar no meu suquinho pela manhã. Sobrou suco de laranja? Sobrou suco de alguma coisa? Congele e faça um gelinho, não é? Isso aqui mesmo, ó, eu vou congelar para fazer gelinho para o próximo suco. Eu vou tomar só esse aqui e esse aqui eu vou congelar para não perder as propriedades. E amanhã eu ponho novamente em outro suco como gelou. Vamos tomar o suquinho, detox, seca a barriga. Olha, que maravilha, gente. Olha o gelinho aqui de laranja, olha. Gente. Bom demais, viu, gente? Muito gostoso. Muito suave. Delicioso. Olha o gelinho aí, ó. Derretendo, vai fazer o gelinho que eu faço com suco de laranja. Você pode fazer o gelinho com sobras de legumes, cenoura, beterraba. Pode fazer com limão, suquinho de laranja, restinho de berinjela, restinho de pepino. Você bate e faz, bota nas forminhas e põe para congelar. Porque assim não aparece a propriedade. Você reutiliza, né? Esse é o nosso suco detox de hoje. Olha, gente. Suco detox para secar a barriga. Não só isso. Vai bem ao organismo como um todo. Bom dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê um dia de paz. Uma semana próspera com a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Bom dia. Eu sou Cleusa e amo a natureza. Curtam meu canal, compartilhem. Se inscrevam. Dê um joinha. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém? Bom dia. Tchau.